Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios da alface para a saúde. A alface é um vegetal rico em fibras e fácil de ser incluído na alimentação diária, sendo responsável por trazer os benefícios à saúde, como ajudar a emagrecer e a controlar a glicemia no sangue, pois é rico em fibras que dão saciedade e diminuem a absorção de carboidratos no intestino. Este vegetal de folhas verdes contém vitamina C, vitamina A e vitamina K. Ela também inclui ferro, cálcio e potássio, que sem dúvida garantem a nossa saúde sempre em forma. Agora veja todos os benefícios que a alface traz para a saúde. Benefícios da alface para melhorar a visão. A vitamina A encontrada na alface ajuda a cuidar da nossa saúde ocular e melhorar a nossa visão. Além disso, a alface possui outras propriedades que ajudam a prevenir doenças nos olhos. Benefícios da alface para reduzir o colesterol. As fibras presentes na alface promovem a remoção de sais biliares, com um efeito importante na diminuição do colesterol no organismo. Benefícios da alface para a pele. A alface também ajuda a tonificar a pele facial e pode ser usada como máscara, particularmente para cuidar da pele seca. Benefícios da alface para tratar a ansiedade. As propriedades neurológicas da alface têm sido sugeridas para tratar a ansiedade. Além disso, a alface também ajuda a melhorar o humor. Benefícios da alface para o crescimento do cabelo. Assim como o resto do corpo, seu cabelo também precisa de suprimentos adequados e saiba que as vitaminas e minerais contidas na alface ajudam no crescimento e fortalecimento do cabelo. Benefícios da alface contra o alzheimer. A alface é uma excelente fonte de vitamina K e evidências sugerem que este nutriente pode ajudar tanto na prevenção como no tratamento do mal de alzheimer. Benefícios da alface para perder peso. As folhas de alface têm poucas calorias, menos açúcar e ainda têm fibra boa, sendo ideal para as pessoas que querem perder peso. Benefícios da alface para a saúde do coração. A alface é uma boa fonte de beta-caroteno e vitamina C, que protege nosso coração de complicações de saúde indesejadas. Também contém ferro que contribui para manter nosso coração saudável. Benefícios da alface para tratar insônia. Está comprovado que a alface pode curar a questão da insônia. Benefícios da alface para controlar o açúcar no sangue. Aqueles que sofrem com a questão do açúcar no sangue podem contar com a alface, pois seus baixos índices de glicemia contribuem para manter o nível moderado de açúcar no sangue eficazmente. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui. Até as próximas dicas!